O que balanço fazem deste primeiro ano de emissões do programa? Fazemos o melhor dos balanços, não é? Sim. Nós somos de facto duas almas gémeas. Somos. Ela foi a minha mãe noutra vida. Possivelmente, dois gémeos separados à Anascença com 20 anos de diferença. Sim. Porque isto é a simbiose perfeita entre o desgringamento mental e a alegria constante. Portanto, não podia simbiar. São realmente a fome e a vontade de... É o mato que os fala. Somos o Bonnie & Clyde da televisão. Tudo igual. O que é que falta para serem os vencedores a nível de audiências? Nada. Lá chegaremos. Lá chegaremos. Falta tempo porque é aquilo que é normal dos programas do daytime. Os programas do daytime não se ganham de um dia para o outro. E, portanto, só se atinge metas muito confortáveis quando se está há muito tempo na antena. E, portanto, nós estamos juntos apenas há um ano. Verdade. É um amor recente. No fundo, ainda estamos em lua de mel, não é? Mas estamos a caminhar para lá. Mas vamos casar. A gente chega lá. A gente já casou e... Ah, então está para lá disso. Portanto, lá chegaremos. E sentem que a pouco e pouco estão a conquistar mais público? Pois, garantidamente. E o que é que difere o vosso programa dos outros programas que estão lá? São todos muito bons, mas o nosso é melhor. Não parece. Eu não o teria dito de melhor forma. Não, o nosso público, o público que nós vamos ganhando, é um público que gosta da nossa química e o resultado é sempre aquela parvoiça que nós temos, sempre aquela... E aquele ambiente muito mais leve, muito mais engraçado. E as pessoas vão... As pessoas, durante muitos anos, ficaram habituadas porque em daytime, julgo que a questão é esta, é a habituação. As pessoas habituam-se a ter aquela companhia e não a outra. E depois, quando mudam, gostam e vão ficando connosco porque nós damos... A nossa companhia é leve, é bem disposta, é animada. O que é que aprenderam um com o outro neste ano? Qual foi a coisa que mais aprenderam um com o outro? Olha, eu aprendi a ser apresentador, que eu não era. Portanto, tenho tido umas aulas à bordo. Olha, aqueles alunos que estão ali, são alunos de comunicação social. Eu, como tu sabes, eu estudei direito e cheguei aqui e tive um curso... Há pressão. E a Julia foi generosa o suficiente para me ensinar e perder o tempo dela para me ensinar. Enquanto tiveste de ficar sozinho, já aconteceu, foi menos de um ou dois momentos em que tiveste de ficar sozinho. Como é que foi? Entraste em pânico e... Tive uma excelente professora. E, de facto, a formação que tive com ela deparou-me para esse momento, quando ela teve que sair à peça porque se sentiu mal. Eu consegui... Cá está a idade. Apesar de estar nervoso e estar completamente... Esteve muito bem. Nota 20. Nota 20. Nota 20. Como se dizia na tropa, recruta dura, guerra fácil. Júlia. O que é que eu aprendi com ela? Ah, eu acho... O J foi... É o meu herói-me hoje. Porque eu trouxe-me a alegria constante, a vitalidade. Às vezes deixamos-nos aprisionar nas nossas próprias fórmulas de comunicação e o J desafia-me. Desafia-me todos os dias. Divertimos-nos muito juntos. Não é uma coisa construída. Isto tem a ver. Ou as pessoas estão bem uma com outra. Ou não estão. E pronto. E sente-se. O público sente essa verdade ou essa construção. Portanto, eu com ele aprendi... Contigo aprendi... A estar constantemente em alta. Um apresentador sozinho, por vezes, perde um bocadinho a energia. Com ele, não. E ele tem técnicas que vêm muito da área do entertainer que ele é. Porque eu acho que... Eu há bocado estava a brincar um bocadinho. Mas a nossa grande mais-valia em relação à oferta dos outros tem a ver com o J. Ele próprio. Porque ele é humorista. Porque ele é ator. Porque ele é cantor, músico. Eu tenho aqui o Da Vinci da televisão. O que é que o público pode esperar do vosso programa no futuro? O que é que estão preparando? Qual é a vossa meta? O que é que vocês gostavam de atingir e de transmitir? Nós gostávamos que este programa fosse uma referência absoluta numa série de coisas. Para já, em bom jornalismo. Depois, uma antena de solidariedade. Uma janela aberta de cidadania. E um local absolutamente indispensável para as pessoas se divertirem e sorrirem muito. Se conseguimos isto, estamos felizes, não é? Acho que estamos de bocadinhos. Exatamente. Exatamente isso que a Juliana disse. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Portanto, pode-se escrever tal e qual. It's a wrap. Eu tenho que comer, que é um intervalo. Adeus, malta. Adios. Até à próxima. Obrigado. Está muito bem também, meu amigo. Está muito bem. É continuar. Está muito bem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tá muito bem. Obrigado.